Estamos aqui nesse momento no Palácio Iguaçu, tendo a honra de receber a visita do nosso embaixador ucraniano no Brasil, o Sr. Tronenko, a embaixatriz, a Sra. Fabiana, e o Macares Livramento, a Rosilete, campeões mundiais de boxe, e recebendo a seleção de Masters da Ucrânia. Vem aqui participar de um amistoso com um combinado de jogadores do Atlético Paranaense, do Paraná Clube, do Curitiba, Amigos do Macares Livramento. Então, ficamos felizes e honrados com a presença do time ucraniano. Muitos dos jogadores integraram a seleção principal da Ucrânia, participaram de algumas Copas do Mundo, e ficamos felizes justamente pela importância da Ucrânia para o Estado do Paraná. A importância da comunidade ucraniana, participando do desenvolvimento do nosso Estado, um convívio muito bom em sociedade, um Estado cosmopolita, e nós somos muito agradecidos pela presença desta comunidade no nosso Estado. Por essas razões, uma alegria muito grande em receber esta seleção da Ucrânia neste momento. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigado.